Para o João, bateu! Gol! Gol, Atlético! Ronaldinho, açucarada para cá, batida de João, para estufar a rede do Clube Nense! O Bernardo, foi buscar o pico da chuteira, o Bernardo, ganhou, cruzamento para o João, de cabeça! A Edinho na marcação, ele empurrou essa bola para o Bernardo, o João Iberora pedindo, o Bernardo fez o corte e ganhou do Bruno, levantou para o João e o gol! Gol! Gol do Galo! A categoria do Bernardo, vai Jô, faz! E o Jô de cabeça, no contra-pé do Cavalieri, que nada pode fazer! Tocando bonito, para fazer o décimo gol dele no Campeonato Brasileiro! Wagner, para o Carlinhos, cruzamento, olha o Fred! Gol do Fluminense! É o centésimo gol de Fred, com a camisa do Tricolor! Neto Berola, tocando para o Ronaldinho! O Ronaldinho fez o levantamento do Leonardo Silva! Gol do Atlético! Ronaldinho, precioso passe para Leonardo Silva!